Bom dia web espectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos começando mais um Itajubá Entrevistas, hoje é 9 de setembro, depois de um feriado aí vamos iniciar a nossa semana, né? A primavera chegando e nós estamos sob o oferecimento da Eletel, que é a empresa autorizada da Oi TV Livre, a Quinta Itajubá. Eletel que tem internet móvel e rural e trabalha também com imagem HD, ok? Querendo conhecer mais Eletel, mais informações ou já conhece, quer contratar os serviços, você pode ligar no fixo 3621-4600 e também pode mandar aquela mensagem no WhatsApp, que é fácil, que a gente gosta, né? Ou também serve para ligação no 999-86-1444. Vou repetir, tá bom? 3621-4600 e 999-86-1444, ok? Estamos começando, iniciando então o nosso Itajubá Entrevistas, você pode ir chegando, vamos compartilhando, chamando, chama todo mundo para dizer que a gente já está no ar e estamos ao vivo. Hoje nós vamos conversar sobre medicina, mas não é aquela medicina que a gente conhece convencional, nós vamos falar sobre três técnicas da medicina alternativa com Janaína Moreira. Olá, tudo bom meu amor? Dia, é um dia quase chegando na hora do almoço. Na hora do almoço, né? Mas ainda é dia. Ainda é dia. Depois do meio-dia é tarde, né? Aí é tarde. Bom dia, como que é? Web telespectadores. Nossa, essa palavra saiu, gente. Achei que eu ia sair. Tem umas que é trava-língua, né? Não é? Trava-língua. Essa era uma, mas saiu. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. E eu estou muito feliz com o convite. Ó, agradeço muito de coração. Assim, é muito legal a gente poder falar um pouquinho sobre essas técnicas para que as pessoas conheçam mais e saibam que elas não estão reféns de remédio, que tem coisa alternativa para cuidar de si, para se melhorar de dentro para fora, né? Isso, é isso que é o bacana. É isso que eu quero você falando aqui. Porque a gente realmente, como eu falei agora no começo do programa, a gente está acostumado, quando a gente fala em medicina, a gente fala em remédio, sempre na medicina, que a gente já está acostumado, né? E aí, muitas vezes, não é o caso. Não que a gente descarte totalmente a nossa medicina convencional, né? Claro, claro que não. Mas, em outros casos, e você vai descobrir hoje em que casos são esses, a gente pode usar a medicina alternativa, que é muito menos agressiva, né? Exato. Então, a gente, essas são três técnicas, né? Tem muito mais, né? A medicina alternativa é vasta. Muito. Hoje em dia tem muitas técnicas para a pessoa se cuidar. Por que tem muitas técnicas? Cada uma, cada pessoa se identifica com uma. Então, vai ter uma que ela vai ter aquela paixão, aquele gosto em ser tratada por ela. Então, assim, surgiram muitas técnicas? Surgiram, mas uma vai gostar melhor do que a outra, entendeu? Uma, você vai se identificar melhor, vai trazer mais benefício para você. E você falou uma coisa muito importante. Não é porque a pessoa vai se tratar alternativamente que ela vai parar o tratamento dela com a medicina convencional. Isso é importante, né? Não é trocar uma pela outra, é agregar. Uma é agregar a outra para as duas juntas trazer um benefício para a pessoa, né? Então, dependendo do tipo de coisa a ser tratado, não tem como tratar só na alternativa, né? Uma oncologia ou uma doença mais complexa, ela tem que ser tratada na medicina convencional com o apoio da alternativa para que esse tratamento, ele seja reduzido, né? Seja feito em menos tempo. E qual a função da medicina alternativa? É fazer com que a pessoa, é tratar o ser humano como um todo, né? Então, o ser humano, ele não é só físico. Ele é emocional, ele é mental. Então, essa medicina, ela vai tratá-lo como um todo. Não vai pegar só você, a sua dorzinha de cabeça e dar lá um remedinho para a dor de cabeça e pronto. Porque amanhã essa dor de cabeça vai retornar, né? Então, no tratamento da medicina alternativa, a gente vai buscar a causa. Lá na raiz. Lá na raiz. O que que tá causando essa dor para que, assim, hoje ela não tem, amanhã ela não retorne. Entendeu? Entendeu. Entendeu e entendeu. Vocês entenderam? Se não, vai mandando aqui as perguntas, tá? Ah, por favor. Não é que ao longo do programa a gente vai aqui, na medida do possível, esclarecendo para vocês, tá? Perguntas, vivências também, né? Vai mandando por aqui, deixando o seu oizinho. Testemunho, né, de alguém que se trate, assim. Nós temos aí bastante gente que se trata alternativamente com muitos resultados, né? Eu tenho, eu tô tratando agora com uma terapia nova chamada Barra de Axis, que muita gente não conhece. É uma ferramenta de expansão da consciência. Vamos começar, então, falando dela? Vamos, podemos começar por ela. Vamos começar por ela, já que a gente disse que são três técnicas que a Janaína vai... Você trabalha com essas três? Eu trabalho com essas três, principalmente. Principalmente. Então, ela vai... Hoje nós vamos falar sobre a compultura, aquelas agulhinhas que a gente... Dão bem? São aquelas agulhinhas que a gente fala... Dão bem? Que a gente fica aquela coisa, dói, não dói, ai meu Deus e tal. Então, vamos esclarecer, vamos tirar os bichos de sete cabeças, né? Vamos desmistificar. Desmistificar essa técnica. Então, a compultura, a Barra de Axis e o Reiki. O Reiki também anda ganhando um espaço bacanaço, né? Nossa, o Reiki, acho que dentre as terapias, é o que tá mais conhecido no momento. É, né? A gente já ouve muito, a gente tá ouvindo muito essa palavra Reiki, né? Então tá, então vamos começar pela Barra de Axis? Podemos. O que seria essa Barra de Axis? Barra de Axis, então, como eu disse, é uma ferramenta de expansão da consciência. O que significa isso? O que significa isso? Ela é uma massagem em 32 pontos na cabeça. Ela foi descoberta por um americano chamado Gary. Hoje o instituto se chama Axis, Axis Consciousness, né? Que é expansão da consciência mesmo, né? Sim. E tem diversas ferramentas em Axis. A mais conhecida e que foi por onde começou, são as barras. As barras, elas te ajudam no sentido, elas vão acessar pontos do cérebro, né? Esses 32 pontos estão na cabeça, justamente fazem interface com o cérebro. É só na cabeça, essa passagem nos pontos específicos. Que vão te extravar traumas, crenças limitantes, coisas que te limitam de ter uma vida mais leve, de ter uma vida com mais diversão, de ter uma vida com mais facilidade, alegria e glória. Que é o lema de Axis. Ah, é o lema é lindo. Não é? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E por que tem que ser diferente? Por que tem que ser sofrido? Tem gente que, né? A gente tem muitas crenças, por exemplo, sobre o dinheiro. Que o dinheiro é difícil de ganhar. Que o dinheiro é não dar em árvore. São crenças, assim, que vão sendo colocadas ao longo da vida. E o pior, você está falando isso e realmente, a gente vai até criando uma cultura de que a gente sempre fala, não, se não é difícil, não tem aquele sabor. Se não é difícil, a gente aprende que tudo é difícil. Tem que ser suado. Tem que ser muito difícil para você atingir uma coisa muito boa. Tem que ser difícil. Tem que ser difícil. Tem que ser difícil. E o Axis veio para desmistificar isso. Não, não tem que ser difícil. Não tem que ser... A vida, ela pode ser mais leve, né? Então, assim, se você está escolhendo o difícil, é o difícil que vai vir para você. Então, tem que ver em que sintonia que você está fazendo as coisas, né? Se você sintoniza na escassez, se você sintoniza no medo, é o mais do medo que você vai ter. É mais da escassez que você vai ter. É como se a gente, então, estivesse atraindo tudo isso. E aí, quando a gente atrai... É, por exemplo, eu estou cheia de dívida, estou cheia de conta e eu não tenho dinheiro para pagar. E, ai, meu Deus, onde eu vou conseguir dinheiro para pagar? E você fica pensando na dívida e não na criação, na criatividade para resolver aquilo, né? É verdade. Outra coisa, eu tenho uma paciente que, inclusive, está aqui nos assistindo. Está ali, ó, de olhinho aqui do lado. E que mandou assim para mim, assim, de nada, eu não cantava. Hoje eu canto. Eu não cantava de vergonha. Olha que lindo, de vergonha. Eu tinha medo de me expressar. Ai, gente, tem muitas pessoas que passam por isso. Que passam por isso. Manda, se você que está ouvindo, também tem essa coisa que, às vezes, a gente canta só no banheiro. Você cantava só no banheiro? Nem no banheiro. Olha isso. Então, já é um estágiozinho a mais que você tinha, né? Não é mais a questão. Então, muitas vezes, a gente realmente não canta um pouquinho, não dança. Não dança. Porque tem vergonha. Não faz. Eu nunca aprendi natação, porque eu já entrei em diversas aulas de natação e não consegui aprender. Porque aí é vergonha de dar abraçada. De ficar desesperada com essas abraçadas. É, não, e das pessoas olharem. A gente tem muito medo do julgamento do outro. O julgamento, exato. E o Barras vem te dar essa força interna de saber lidar com tudo isso. Não, você é importante. Você é que cria o seu caminho. Você é capaz de fazer, né? Então, acessa esses pontos. Mas acessando com essa massagem nesses pontos. Então, tem o ponto do dinheiro, tem o ponto do controle, tem o ponto da consciência, tem o ponto da comunicação. Mas como que funciona? Por exemplo, eu chego lá, às vezes eu vejo, enxergo, eu tenho um certo problema que esse me incomoda. Põhamos o dinheiro que hoje em dia incomoda muita gente. A falta dele, né? Às vezes até o excesso, principalmente o excesso dele também. Mas é porque você não sabe lidar com ele. Tanto faz o excesso quanto a falta. Você não sabe, porque você tem muitas crenças que te limitam a respeito dele, né? É verdade. Então, assim, a partir do momento que a gente tira o julgamento, que a gente tira a crença, que a gente tira as limitações, os nossos pontos de vista sobre ele, se amplia, né? A consciência. Aí você percebe que a gente fica muito na dualidade. Ou é certo ou é errado. Exato. Então, e Axis, ele te fala que você tem infinitas possibilidades dentro disso. Não precisa nem ser certo, nem ser errado. Mas tem um monte de coisa aqui no meio que você não tá vendo. Então, aí ela te abre esse campo de possibilidades. Mas se eu chegar, se eu estou com problema com dinheiro, vai ser acessado um ponto? Ou você trabalha várias? Não, eu trabalho todos os pontos, todos os 32 pontos na massagem. Mas quem controla o que vai ser acessado, o que vai ser destravado é você. De que forma? O seu corpo, o seu inconsciente, é que vai destravando o que ele acha que é mais importante no momento. A cada sessão, você destrava várias coisas. E você vai percebendo depois. Não é durante a sessão, você fala assim, nossa, olha... Às vezes sim, às vezes você toma consciência, nossa, a vida tava assim, eu pensava dessa maneira. E às vezes você tá fazendo a massagem em determinado ponto e você acessa uma consciência referente àquele ponto. Bem que imediato. É. Mas às vezes não, ao passar dos dias, você vai percebendo na sua vida. Exato. Porque aí você percebe assim, nossa, mas eu não fazia isso antes. Nossa, eu tinha dor, não sei na onde, agora eu não tenho mais. Por exemplo, hoje eu tava... Eu vou ver se eu consigo postar um vídeo, mas eu postei no meu story semana passada. Uma senhora com Alzheimer, que a filha tava fazendo barras nela. Se você ver o ganho que a senhora teve, é emocionante. Então, assim, não é só expansão de consciência. Você, dependendo da trava que você tem, dependendo do trauma, prejudica o seu físico. Então, com barras a gente às vezes consegue eliminar algum tipo... Porque você sabe que a maioria ou todas as doenças são somatizadas, né? É você que cria. O que é uma doença somatizada? Vamos só dar uma... É, assim, por exemplo, o câncer. O câncer é mágoa, né? Uma pessoa vai guardando mágoa e vai formando um câncer. Aí você fala assim, nossa, aí você se sente vítima do mundo. Puxa, eu tô com câncer. Mas acontece que você criou aquele câncer. Você que não perdoou, você que foi com pensamento repetitivo a respeito daquilo. E foi criando aquela doença. E isso, são pra todas. Todas são de fundo emocional. Gente, então eu gosto de fazer pausas dramáticas. Adoro. Tem o... Porque esses dias... O que que foi? Sexta-feira? Vou até mandar um beijo pra Gabi Stost. Que veio... Você conhece ela? Não. Vai conhecer, porque vocês vão se cruzar em algum momento com certeza. Quero, já quero. Gabi? Estamos aqui. A Gabi, ela tá abrindo um açougue vegano. Ai, que ótimo. Olha que coisa. Adoro. Aí, aquela franquia do Nobone. Sei, sei. E aí, ela vai vir pra cá, acho que daqui a um meizinho, mais ou menos, já tá abrindo. E aí, na hora que ela falou assim, então, nós vamos... Eu tô trazendo um açougue vegano. Eu falei, parou agora. Parou tudo. É, vamos explicar isso. Porque, não é? Eu falei, gente, um açougue vegano? Como assim? A gente não tá falando de carne mesmo? Muita carne, muita carne. Como a gente vai falar de veganismo quando a gente fala de carne? Então, é as pausas dramáticas. Aí, agora, a gente vai fazer outra pausa dramática com você. Então, você acha que... Acha, sim. Você está expondo, né? Que as doenças, principalmente, a gente tá falando um pouco do câncer, né? São... Todas as doenças, né? Todas as doenças, segundo Janaína Moreira. Somos nós que criamos. Com esse excesso de estresse que hoje em dia a gente acumula, frustrações, os não perdoos. Não se alimentar direito, não fazer exercício. É tudo um conjunto, né? Um conjunto. Tanto físico, quanto emocional, psicológico. Porque nós somos tudo... Tudo forma um sistema só. Tanto corpo, tanto físico, quanto emocional, quanto mental, forma um sistema só. Se você, mentalmente, fica pensando coisas ruins, isso vai refletir no seu corpo. E se você sente tristeza, isso vai refletir no seu corpo. Se você se alimenta mal, isso vai refletir na sua emoção. Então, é tudo um sistema só. Corpo e mente são um sistema único. Então, é o que você falou mesmo, né? É o trabalhar a raiz do problema. Exatamente. Por isso que não adianta tomar remédio pra dor de cabeça. Você tem que saber o que tá te causando. Às vezes, o que tá te causando... Às vezes, não na maioria das vezes. O que tá te causando a dor de cabeça é um desgosto. Uma discussão ou alguma coisa que você não gostou contra a pessoa. Fica muito claro quando a gente realmente se falou agora e as pessoas vão se identificar. Quando, às vezes, a gente tá bravo com alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa, você fala, poxa vida, era pra ter feito assim, assim no trabalho. E a pessoa não fez, a gente fala, nossa, me deu até uma dor de cabeça. Exato. Não é? Me deu uma dor na nuca. Me deu até... E a gente, sem perceber, inconscientemente, a gente já faz a ligação. Já faz a ligação, mas não se atenta a ela. Não é consciente, como você falou. A expansão realmente dá a consciência. O perceber, o estar presente, pra Axis, isso é muito importante. É você estar presente, estar consciente. Porque, às vezes, a gente tá aqui conversando, você tá lá pensando, nossa, tem que pôr feijão pra cozinhar. Hoje em dia é fácil. Nossa, não sei onde que tá meu filho. E não tá presente aqui. Então, as coisas estão acontecendo aqui e você não tem a percepção total dessa realidade. Tá, tá, eu não tô aqui. Não tô pro meu celular, eu ia mostrar. Mas o celular, hoje em dia, mostra isso com a gente. A gente tá conversando aqui, mas a gente tá aqui no celular. Aham, tá. Não, tô prestando atenção. Não tá nada. Tá nada. Tá lá em Paris, em Tóquio, né? Porque o celular faz isso com a gente, né? A gente viaja o mundo. Sim. Mas não está ali naquele momento. Exato. E quanto mais presente, mais percepção da realidade você tem. E se você fica divagando, você pega pequenas coisas só. É. Você não pega o todo. O que tá acontecendo aqui, né? Realmente, gente. Eu não conhecia a barra de axis. É muito, muito interessante. Muito. Não, e se você vê os testemunhos, aí sim você vai falar que é interessante. Eu tenho paciente, assim, que tinha dor na coluna, que não tem mais. Eu tenho uma paciente que ela tinha, formigava os braços, assim, não sente mais isso. Com síndrome do pânico também, que melhorou. Vamos ver, assim, de resolução mesmo de vida, assim. É, que é impressionante. Porque, assim, a pessoa consegue se perceber melhor no mundo, e aí a criatividade melhora, a memória melhora, e você consegue, você, puxa, por exemplo, entre fechar ou não fechar numa loja, tem diversas possibilidades, né? Então, assim, aí, ah, tá, tá bom. Então, eu não preciso fechar, a crise do mundo, tá em crise o mundo. Mas, então, eu não preciso fechar, o que eu posso fazer? Ah, posso pôr uma mercadoria diferente. Coisas, assim, que você não tava conseguindo raciocionar, porque só tava pensando no negativo. Sim. Só tava pensando na dívida, só tava pensando na crise do país. Entendeu? Então, a gente está aqui, mas não está aqui. Não. Nós não estamos presentes, né? Não estamos. Estamos em... Muito bacana, gente. Ó, barra de access. Barra de access. Você conseguiu atravar esse access? Mas eu tô até bonitinha. Tô falando certinho? Ah, tá verdade. Barra de access. Muito bacana. Que chama... Barra de acesso, né? Barra de acesso. Barra de acesso à consciência. Barra de acesso à expansão da consciência. Isso é... É saber mais de você. É o... É o... Não é o... É... Não é o lema. O lema de access é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas o desejo de access é empoderar você a saber que sabe. É legal isso, né? Você já sabe. Ah, é o que a gente tá conversando que a gente... Inconscientemente, a gente já sabe essa ligação. Mas nada... Mas como você não tá tão presente, você não sabe que sabe. A gente não tá ligado com a gente mesmo. Não tá ligado com a gente. Aquela auto... É a auto conexão, né? Sim. Com a gente. É. Show de bola. Sobre o oferecimento, também não posso esquecer, tá? Priscila fez essa maquiagem linda da apresentadora. Maquiagem de... Não é de noite, né? Mas é a maquiagem pra vir apresentar o TV... O Itajubá Entrevistas, tá? O estúdio chama Ultravioleta. A maquiadora é a Priscila, que arrasa. O WhatsApp dela, gente, é 99126-6737. 99126-6737. Você vai falar com a Priscila, que é maquiadora. Ela faz maquiagem em todas as peles, tipos de pele, cor de pele e pra todos os eventos, viu? Então, se você que tá pensando em ir num evento de tarde, tem a maquiagem da tarde, aquela maquiagem da noite, que a gente adora dar aquela caprichada de vez em quando. Então, tá lá, tá aí a Priscila do estúdio Ultravioleta, ok? E também sobre o oferecimento da Eletel, que é a nossa empresa autorizada da Oi TV Livre aqui, falou em imagem HD e internet móvel e rural, falou em Eletel. Vou deixar o telefone novamente da Eletel, 3621-4600 e o 99986-1444. Hoje nós estamos conversando com a Janaína Moreira, que trabalha com três técnicas ótimas, lindas, da medicina alternativa. Pra quem tá chegando agora, tá pegando um bonde andando, a gente já faz aquele rebusco. Falando sobre a barra de Axis, né? Que é uma ferramenta de expansão da consciência. Gente, eu tô ganhando aula aqui, viu? E eu tô aprendendo, eu tô absorvendo. Você vai ganhar mais, você vai ganhar a sessão de barras pra você entender como funciona. Mentiu. Sério? Lógico. Todo mundo tem que experimentar. Nós estamos no mês do setembro amarelo, é da consciência sobre o suicídio, né? O suicídio, que é um assunto aí também que tem que ganhar o espaço, porque na verdade é uma coisa que sempre existiu, mas sempre ficou de cantinho, né? O tabu, né? O tabu. Ninguém fala sobre isso. Ninguém pode falar sobre isso. E assim, é uma coisa que tem que ser o ano todo, mas que bom que ganhou um mês de visibilidade, né? Que a gente possa fazer uma campanha mais intensiva pra visibilidade mesmo, né? Exato, pras pessoas tomarem consciência. Inclusive, vou aqui falar, que eu até pedi uma indicação, né? Pra Janaína, de um psicólogo, né? Um psiquiatra que possa falar, porque amanhã é o dia... É, amanhã é o dia 10. É o dia 10, né? Então, de repente, pra vir falar um pouquinho com a gente, se não conseguir falar amanhã, que é o dia mesmo, temos aí a semana e nós temos setembro em todo o que é o setembro. Todo pra trabalhar esse assunto. Amarelo, vamos conversar sobre isso, gente, porque suicídio tá do nosso lado. Eu li alguma coisa sobre relatos, né? E às vezes a gente fica esperando que as coisas venham rotuladas, né? Então, a gente olha, a gente julga... A pessoa chega triste, chega... Triste, muda com todo mundo, não quer falar com todo mundo, não sei o quê. Ah, não, essa pessoa tem um potencial pra cometer um suicídio. E às vezes não, às vezes você tá ali trabalhando, a pessoa não dá... Às vezes sinal nenhum, mas às vezes dá, né? E são pessoas que tão andando, tão passando, tão fazendo mercado, tão passando, tão rindo. E aí, às vezes até cai o queixo da gente, da gente ouvir alguma informação assim, né? E a gente fala, nossa, mas ele, nossa, mas tal pessoa... Justamente porque a gente olha pra pessoa, pra vida dela e achou que tava tudo ótimo. Tudo certo, né? Tudo certo, mas não é bem assim. Não sabe o que se passa lá dentro, né? E quando acontece também, a gente fala isso também, acabou, parece que é uma coisa que não pode conversar mais. Não, não pode. Não se pode falar mais. E a gente tem que falar, porque realmente quem chega a cometer a prática do suicídio, é porque justamente ele não conseguiu expressar e lidar isso e arrumar essa solução. É. Né, então... Então a gente tá fazendo uma ação mundial. A Arx, você tá fazendo uma ação mundial de doação de barras. Cada um, cada facilitador na sua área, tá fazendo uma ação em algum parque, em alguma praça. E aqui em Itajubá, eu me uni ao pessoal da Unifei. E amanhã nós vamos, eu e mais um grupo de praticantes de barras, nós vamos doar barras lá na Unifei. Olha que show! Com o Senac, bem no dia da consciência, né, sobre o suicídio. Então, quero convidar quem quiser experimentar, quem quiser conhecer barras ou sabe de alguém que precisa. Então, é uma excelente oportunidade pra conhecer. Experimentar, né? Vamos experimentar, gente. Ainda por cima é gratuito. Exatamente. É, pra conhecer realmente. Porque tem muita gente que às vezes fica o meio de perder dinheiro. Tem isso. Falar, ah, mas eu tô apertado, não posso agora. Então, ou às vezes não é nem perder dinheiro, é tá apertado e falar, poxa, eu queria conhecer agora, mas não posso. Tá aí uma oportunidade pra conhecer e até pra indicar, né? Sim. Fazer as indicações. A Unifei que vai tá, eu acho, é o mês todo. Eu vi que é um cronograma bem grande, né? Tem um cronograma bem legal. Eu, olha, eu indico que vocês aproveitem, porque tem muita coisa, muitas ações que são feitas agora em setembro. Eu vi que tá bem diversificado, tem bastante coisa. Então, entra lá também no site da Unifei, vocês vão encontrar aí, aí não dá pra estar em todos, né? Mas aí, como tá um cronograma extenso, é só escolher o diazinho que você pode e tá lá. Ok? Amor, vamos falar de reiki agora ou vamos falar de acupuntura? Vamos falar dos dois, eu só queria deixar um convite pro curso de Barra de Axis. Ah, olha, lindo, mas então você dá o curso também. Sim, eu me tornei facilitada. Eu apaixonei por essa ferramenta, sim, tudo começa assim. Então, aí eu fui buscar mais ferramentas a respeito de Axis e resolvi trazer pra Itajubá. Dia 26, 27 fiz durante a semana pra facilitar pras pessoas que, às vezes, no sábado, domingo não dá. Então, o curso dia 26 e 27, pra quem quiser se tornar um praticante de barras, pra quem tem um filho autista que precisa praticar, precisa fazer mais vezes. E aí, às vezes, fica oneroso pagar uma sessão fora, né? Sempre. E você fazendo o curso, você pode aplicar todo dia no seu filho, você pode aplicar no filho que, por exemplo, que o pessoal chama de TDAH, TDAH, o filho hiperativo, aí com barras vai acalmar. Então, você fazendo o curso, você pode aplicar. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso? Não tem pré-requisito. Olha, que legal. E é muito legal que você falo. Até criança, Drita. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Até criança pode fazer. Sério? Criança não tem restrição de ponto de vista, né? Então, pra criança é muito mais rápido, muito rápido. Ah, é? Elas estão abertas, né? Estão abertas. A criança tá absorvendo sempre, é verdade. Então, fica aí o convite. Vamos fixar mais um pouquinho? Sim. O curso, então, de barra de access. Exato. Pra qualquer pessoa que esteja interessada a fazer, não precisa, não tem uma exigência. Quem quer ser terapeuta, pode trabalhar, né? Como praticante de barras. Com esse curso, é uma formação internacional. Então, a pessoa vai receber um certificado internacional. Ela pode trabalhar, pode exercer essa profissão, né? De praticante de barra de access. Ou pode tratar familiar, tratar, às vezes tem algum parente internado. Ela pode fazer barras lá. Enfim, depende do qual for, né? Um pai de autista pode fazer todo dia. Já pensou quanto de ganho essa criança não vai ter se o pai puder fazer todos os dias? Porque abaixa, deixa a criança mais calma. Então, assim, se é um autismo mais apertado, assim, mais severo, quanto de ganho essa criança não vai ter? Que ela vai aceitar melhor o toque, ela vai ficar mais calma, ela vai dar mais tranquilidade pra esse pai que realmente fica muito cansado, né? E quando atinge essa tranquilidade que você tá falando, é muito mais fácil acessar de várias formas. Isso vai refletir na escola, ele vai memorizar melhor o aprendizado. Tudo vai melhorar. Agitado, cabeça agitada, tudo agitado. Como que se vive assim, né? Como é que se vive? Tudo é bem limitado. É porque ele é mais sensível, né? Sim. É uma criança, assim, diferente da gente. Não quer dizer que ele é muito inteligente e essa sensibilidade que é muito aflorada que às vezes complica pra criança lidar com ela, né? Com ela mesma. Então, olha aí, fica a dica do curso do Barra de Access, que depois, daqui a pouco, a Jana pode dar todos os contatos pra vocês entrarem em contato da melhor forma pra vocês, ok? Ok. Vamos falar de reiki acupunturando. Então, vamos falar de reiki. Vamos falar de reiki. Gente, e aí? A gente tá ouvindo muito essa palavra reiki, mas será que a gente sabe o que é o reiki? Então, vamos lá. Reiki foi minha primeira paixão nessa área, né? Eu sou formada em... Eu fiz meu primeiro curso de reiki há mais de 20 anos. Ninguém nunca nem ouvia falar, falar as bandas de casa sobre reiki. Não ia falar que você era bruxa, minha filha, pra queima ela. O que que é isso? Não é? Era mesmo assim. Ainda é. Ainda as pessoas ainda ligam muito reiki à religião e não tem nada a ver com religião. Reiki é uma terapia energética, né? Eu sou um canal, a gente canaliza a energia do universo, a energia divina e transfere pra pessoa. Então, nós, para a medicina alternativa, para a medicina chinesa, nós somos energia. Todo nosso menor átomo é energia. E no reiki, a gente tem sete corpos sutis antes de chegar... 16 sutis antes de chegar no físico. E toda doença acontece primeiro no energético pra depois chegar no físico. Então, a partir do momento que você se trata com essas medicinas, você vai se protegendo, evitando que essa doença chegue no físico. Ou se chegar, vai chegar bem mais leve. Então, é uma prevenção, coisa que a gente aqui no Ocidente não tem muito esse costume de se prevenir, né? Eu até esqueci de comentar agora. E a mesma você fez um comentário que me chamou a atenção no sentido, assim, custo. As pessoas, às vezes, focam no custo. Ah, não quero isso aí não. Mas quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua saúde? Quanto vale você ter energia pra sair pra trabalhar? Sim. Eles não fazem esse custo-benefício, né? Espera se adoecer. Às vezes vai gastar muito mais. Sem falar na parte física e tal, na própria doença. Mas financeiramente você vai gastar muito mais. Eu tenho pacientes, assim, que começam e param. Aí, semana passada mesmo, encontrei com uma, saindo da farmácia, 200 reais de remédio. Olha. Sendo que se você se prevenir, você não vai ficar nisso por mês, né? Então, as pessoas não fazem essa relação do custo-benefício. Ah, vou me prevenir pra não ter que gastar lá na frente com remédio ou com hospital. É isso. É uma cultura. Exatamente. A gente tem que reaprender, né? A gente tem que reavaliar essas culturas que a gente tem. E que realmente é assim mesmo, assim. Você põe muito... E é mais ou menos que eu tava conversando aqui com o Marcílio Bastos. A gente colocasse... Ele falou, ah, primeiro a gente pensa assim... Ah, eu vou pagar pra ver um teatro muito legal. Vou pagar X. Ah, não deixa. É muito caro. Mas você pega esse X, você sai ele na esquina e esse X já evaporou. Então, você vai gastar esse dinheiro em algum lugar. Então, por que ele não ser bem empregado? Exatamente, exatamente. Com benefício pra você e para a sua família, né? E para os seus arredores. Porque, assim, se você tá estressado, você desconta em quem? Quem tá ali do seu ladinho. Quem tá do ladinho. Se você tá com raiva, se você tá nervoso e você não sabe... Porque, assim, ter raiva faz parte. Vai continuar tendo. Não é porque tá fazendo uma terapia ou porque fez uma formação que a raiva não vai vir. Ela vai. Só que você vai ter ferramentas pra lidar com ela. Pra trabalhar com ela. E aí, você tem o direito de estar com raiva, mas você não tem o direito de agredir o outro, né? Então, assim, são consciências que você vai tomando. E, voltando pro reiki, tirando a vírgula. Então, o reiki, ele vai trabalhar, ele trabalha os chácaras, né? As chácaras são os nossos pontos principais de energia. Cada chácara é ligado a uma glândula principal do corpo. Então, essas glândulas têm que estar com a sua energia fluindo livremente. Se tiver algum bloqueio de energia, é onde vai formar as doenças. Ah, por isso que você tava dizendo. Então, aí, tudo tem relação. Tudo tem relação. Tudo tá ligadinho. Um relacionado com o outro, é. E aí, você vai trabalhando os chácaras de que forma? Os nossos sete chácaras. Seria uma imposição de mãos, né? É aí que as pessoas se confundem com a religião. Com a religião. Porque, assim, não tem nada a ver. A imposição de mãos é somente pro fluir da energia, porque a nossa energia sai pelas mãos, né? A pessoa até sente, assim, um calor muito quentinho, assim, bem. E, às vezes, sente a energia mesmo fluindo pelo corpo. E ela é feita em determinadas partes do corpo. Mas isso não significa que, por exemplo, é... Ah, eu tô com dor de cabeça. Cura minha dor de cabeça? O rei quer uma energia inteligente. Ele vai agir no seu corpo aonde ele precisa. Então, assim, a sua dor de cabeça pode ser causada pelo fígado. Vamos na raiz de novo do problema. Vamos pra raiz de novo do problema. Então, o que é legal dessas terapias? Elas te dão um empoderamento de curar de dentro pra fora. Não sou eu que curo ninguém. Eu não faço nada. Eu só te ajudo a perceber que você consegue se curar de dentro pra fora. Entendeu? Então, isso que é o maravilhoso do negócio. Porque você vai tomando consciência, o seu corpo vai percebendo. E vai recebendo as energias necessárias pra que você consiga se sair. Consiga se virar melhor. Consiga se curar. Consiga sair de uma síndrome do pânico. Consiga ter uma visão geral da sua vida e ter um insight do que você pode fazer pra melhorar. um sair do marasmo, um sair da zona de conforto e ver as infinitas possibilidades que você pode fazer na sua vida. Que bom que tá ganhando espaço, viu? É muito bacana. A gente tá ouvindo. Tá vendo? Que coisa legal, gente. A gente tem que conversar sobre isso. Porque, principalmente, a Janaína disse uma coisa muito importante, que é essa fusão, né? Essa, na verdade, esse erro que as pessoas fazem comparando ou achando que o reiki realmente é religioso. E tem algumas pessoas que até mesmo não fazem justamente por causa disso. Ah, eu tenho uma outra religião, então não vou fazer um reiki. Então, se não é isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a religião. São pontos energéticos, né? Que trabalham, na verdade, trabalham nos sete chakras do nosso corpo. Que são os pontos energéticos. Os principais. Os principais pontos. Show de bola. Vamos falar sobre... Tem curso do reiki também? Vamos, mais pro final do ano. Mais pra frente vai ter. Então, aí, ó. Quem já tá de orelhinho em pé, continue ligadinho. Fica nas redes sociais. Tá Janaína Moreira, né? Isso. Me acha no Instagram e no Facebook Janaína Moreira. Janaína Moreira no Instagram e no Facebook. Fica ligado que vai vir curso de reiki. Quem não puder fazer agora o Barra de Axis. Ou quem preferiu, na verdade, né? Fazer o reiki. É porque você escolhe, né? É. Você escolhe. Aí vai chegar o reiki. Barra de Axis já 27 e 28. O curso da Barra de Axis já 27 e 28 de setembro. É 26 e 27, tá? Ah, desculpa. A minha assessora ali me... Ah, tá. 26 e 27. Então, vamos corrigir em tempo aqui. Então, quem quiser fazer o curso da Barra de Axis é no dia 26 e 27 de setembro. E o reiki também, quem conheceu agora um pouquinho e gostou da ideia, mais pra frente daqui a pouco vai ter o curso de reiki também. A acupuntura... Ai, a gente fala em acupuntura, treme o corpo. Fala, ai meu Deus, aquelas agulhinhas doem. Vai passar, ai não quero entrar. Imagina já cirurgia. É. Ai, eu não quero entrar nisso, não. Gente, você não é a única. É isso, Janaína. Infelizmente, porque assim, é minha paixão também. É difícil falar, eu escolhi uma. Mas enfim, eu sou, nossa, eu sou muito apaixonada por acupuntura e eu fico assim, pressionada da pessoa não ir nem conhecer por medo da... Eu devia ter trazido uma agulha. Ah, é verdade, pra te fazer mostrar. A agulha é filiforme, é uma agulha finíssima. Você, pra ser sincera, quando eu coloco a agulha a pessoa nem sente. Nem sabe que entrou essa agulhinha. Já foi, nossa, nem percebi. Sabe quando ela sente? Quando? Quando eu manipulo a agulha. Aí ela sente. Ela sente, às vezes, um choquinho, às vezes ela sente, chega na energia, né? Sente um, sei lá, uma sensação. Tem uma sensação. Mas a agulha em si é fina demais, é cinco vezes menor do que a agulha de remédio. Entendeu? Olha isso. E a acupuntura, a gente usa quando? Acupuntura... O que é a acupuntura? É uma terapia energética. Também vai tratar a parte energética da pessoa. Nós somos como rios de meridianos, né? Como tem as veinhas, tem os meridianos na acupuntura. E a acupuntura, o paciente chega, a gente vai fazer anamnese, vai fazer o diagnóstico, que é feito pelos microsistemas. Pode ser feito pela língua, pode ser feito pela orelha, pode ser feito pelos pulsos. Pela língua. Pela língua. Você bota a língua assim. Bota a língua e... Sim, aí fala assim, nossa, amante da educação, não. Mostrando a língua. Mas, enfim, aí a gente vai verificar quais os órgãos que estão em deficiência energética e com a sua queixa, porque a pessoa sempre chega com uma queixa, a gente analisa pra ver qual o melhor tratamento, né? E aí, então, por exemplo, eu tô com um caso de endometriose. Se você ver o áudio que ela me mandou esse mês, você diz, Jana, não senti dor, continua pondo as agulhinhas, sabe? A pessoa chega com medo, mas a hora que vê o resultado, porque o resultado, ele é maravilhoso. E a acupuntura, o bom dela é que você fala assim, o que dá pra tratar com acupuntura? Tudo. Você só não vai tratar com acupuntura, por exemplo, uma quebradura ou, né, uma, sei lá, alguma cirurgia que você precise fazer, mas até pro pós-cirúrgico a acupuntura é boa. Enxaqueca. Enxaqueca. A enxaqueca é campeã, né? É campeã, não é? Sim, é uma coisa assim que você vai tratar pra não ter nunca mais enxaqueca, né? Não é te dar o remedinho pra passar a dor ali. Às vezes, você faz a acupuntura, a dor melhora e não acaba, por exemplo, na hora, como seria tomar uma neusaldina. Mas amanhã, diminui mais. Ela vem vindo. É. E depois, quando você percebe, você já não tem mais dor, não tem mais enxaqueca. Ela vai vindo, trabalhando num processo. Ela vem curando a causa. Vem curando a causa. Sim, porque você leva anos formando aquilo, né? Então, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma depressão, não formou do dia pra noite. Você vem anos formando. Então, assim, às vezes, a pessoa não tem a experiência, não tem a... Como falam? Não quer esperar o tratamento, que um tratamento com uma terapia alternativa, ele é mais lento, né? Então, ela não tem essa paciência de ficar esperando. Hoje em dia, um dos nossos maus é isso, né? O nosso mal é isso. A ansiedade. Ansiedade. A ansiedade, ansiedade. Não tem tempo de esperar, não tem tempo de fazer, não tem tempo de nada. Exato. É pra ontem, mas não é bem assim. E já tem aquele que vai e não espera o tratamento. Porque, assim, foi, nossa, eu com uma enxaqueca. Aí, a dor melhorou. Fez a sessão, às vezes, pra dor, a acupuntura é muito eficiente. Às vezes, na primeira sessão, você já sai sem dor. Aí, a pessoa não volta. Já sarou? Já tomou a Neusa dela? Já tomou a Neusa. Aí, não volta. Aí, não volta. Mas tinha que voltar pra fazer o tratamento da causa. Pra que não tenha mais a dor de cabeça. Pra que nunca mais tenha aquela dor de cabeça. Eu trato o filhinho de uma espectadora aqui, de asma. Bronquite. Bronquite asmática. Olha, bronquite asmática. Com a acupuntura. Com a acupuntura. E ele, belezinha. Chegou o inverno, não teve nada. Aí, o que aconteceu? A mãe deixou de levar a criança. Queceu. Queceu de levar. Ele tava ótimo, né? Não tava com o nariz entupido. Não teve febre. Não tava tossindo. Ela parou de levar. Aí, assim, não deu tempo, né? De terminar o tratamento. Aí, teve um dia que aí me ligou assim. Jana, ele tá tossindo. Eu prometo que eu não vou deixar de levar. Aprendeu. É. Mas é assim. É só pra exemplificar o que acontece na prática, né? Assim. A gente faz isso mesmo. Eu mesma, eu tive cálculo renal. E quando eu comecei a tratar com a acupuntura, nunca mais eu tive. Entendeu? Isso é realmente pra tudo. Ela já falou de chaqueca. Ela já falou da ansiedade. A ansiedade dessa criança com asma, bronquite. E agora, cálculo renal. Sabe aquela pílula que a gente viu no desenho do pica-pau que serve pra tudo? Não é? Você toma uma pílula. É a tal da acupuntura. Eu falo. É a acupuntura. Olha, gente. Que coisa. E é lindo demais. E a acupuntura também. Eu dei uma pesquisadinha. E vi que a acupuntura a gente tá acostumado com aquelas agulhinhas, agulhinhas, agulhinhas. Sim. Mas que também com o passar agora, com a tecnologia também, vem avançando aí. Vem mudando o material também. Não tem isso? É que a acupuntura, acupuntura significa agulha, ponturar com agulha, certo? Mas, durante a sessão de acupuntura, a gente avalia o que o paciente precisa, né? Às vezes a gente não trata só com a acupuntura. Às vezes a gente trata também com uma mocha, terapia, que é um bastão de artemísia, né? Que aí a gente trata com calor. Essa artemísia também é linda, né? É. Ela é. E muito eficiente, né? E tem o que o pessoal é apaixonado, né? Porque foi, conheceu pelas mídias sociais, nas Olimpíadas, que é a Ventosa. A Ventosa. Vamos falar um pouquinho da Ventosa? Ai, disso. Gente, só de quinhos. Só pra gente, primeiro, falar o que que é a Ventosa. Quando eu vi um bicho, sabe aquele bichão que parece uma... parece uma enguia? Eu acho que usava esse tratamento medicinal também, que bota aquele bocão. Aí, quando eu vi, sanguessuga, exatamente. Ela é boa, né? Você vai embora, vai deixar ela, né? Tá bom. Todos os dias aqui, de segunda a sexta, na Céu do Tajubai. Entrevista e agora tem uma nova assessora que vai ficar aqui do lado lembrando. Dorei. Dorei. E é isso. A nossa consciência. É a nossa consciência. E aí, na hora que eu vi a Ventosa, eu lembrei disso. Porque ela faz essa pressão. Como é que é? Ela serve como diagnóstico. Na Prá, medicina Prá, acupuntura, a gente pode fazer a diagnóstica através dela, né? Nas costas, nos pontos chus. E, aliás, a finalidade dela principal é essa, de diagnóstico, pra gente. Mas, pra quem tá recebendo, é delicioso sentir... Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, esse negócio deve ser bom. É, muito relaxante. E ela vai desobstruir ali, onde tiver, vai puxar sangue, né? Pro local, vai melhorar a circulação e, né? Tirar os... Por que que saem essas gotículazinhas aí de sangue? Deixa eu falar, dar um beijinho aqui. Mandar um beijo pro Roberto Correia Soge. É assim que pronuncie seu nome, meu amor? Roberto Correia Soge, pra Rosângela Mendonça, que tá assistindo a gente aí também, viu? Um beijo. Obrigada pela companhia. Segue aí. Se tiver vontade, pode falar aqui com a gente, né? Mas, vamos lá. Por que que saem essas gotículazinhas? O sangue, aí já é outra parte, assim. Ah, tá. Pode ser com sangue ou sem sangue, sabe? Sem evolução, com emoção, sem emoção. É porque aí seria sangria. Aí você usa uma agulhinha, pica e depois põe a ventosa pra puxar o sangue. Eu fiquei imaginando. Olha o que se intoxica. Gente, a gente tem que conhecer as técnicas. Tem que falar com quem. Entende, meu bem? Exato. Porque eu olhava aquilo e falei, mas não é possível. Inclusive, será que suga tanto, faz tanta pressão que saem essas gotículazinhas? Então, eu falei, nossa, mas isso é muito estranho. Não cabia. Socorro. Até sugar. Imagina a força que isso tem que fazer. A gente tem que falar um dia só sobre a ventosa. Só sobre a ventosa. Sabia? O assunto era grande, tá? Convidadíssimo pra voltar, viu? Tá? Aceitou. Então, pronto. Então, o próximo assunto, quando a Janaína vier, vai ser a ventosa. Então, aí, continuando, a gente pode usar eletro, né? Que é choquinho na acupuntura. É, então tem várias coisas que a gente, a aurículo, que o povo ama, né? Fala sementinha na orelha, mas também não tem só semente, pode ser agulha também. Então, depende do que a pessoa chega pra gente, a gente vai utilizar as várias ferramentas que tem pra deixar esse ser inteiro de novo, entendeu? Eu tô apaixonada pela acupuntura. Tem curso de acupuntura? Tem curso de acupuntura. Essa mulher tem que começar a trazer essas coisas pra cá. Não, eu trouxe até... Tem uma turma esperando pra começar. Eu trouxe um profissional de acupuntura, só que não deu formação de turma. Por isso ele não começou. Mas eu acredito que mais pro final do ano deve ter outra turma. Então, olha, que legal. É ficar de antena ligada. Antena ligada, pra quem gostar e quiser seguir nessa profissão e se apaixonar como eu, enfim. Né? É. E quem quiser também só receber, porque tem gente que não quer trabalhar com isso. Tem gente que quer só receber. Eu acho que, na verdade, e também tem aquele donzinho, né? Sim. Pra trabalhar você tem que... É uma coisa mais. Tem que amar, porque, assim, quando você ama, você vai buscando, assim... Por isso que eu trabalho com três terapias, porque você vai ver aquela que melhor se adequa àquela pessoa, àquele momento, ao que ela tá passando naquele momento, né? Então, aí a gente utiliza o que for melhor para o outro. Ai, gente, que lindo. Medicina Alternativa não é bicho de sete cabeças. Eu acho que eu devia ter começado o programa, assim, Medicina Alternativa não é bicho de sete cabeças. Mas a gente termina assim. Você sabe que a gente vai ter que ir embora? Não. Não quero, não quero ir embora. Tem assunto. É, tem muito ainda pra gente conversar. Mas agora você já aprendeu o caminho. Eu falo pra todo mundo que já aprendeu o caminho. Agora é só voltar. As portas estão abertas na TV. Que delícia. Pra você, viu? Pode vir trazer a sua Medicina Alternativa. Vamos falar sobre as ventosas? Vamos. Vamos. Fazer um só de ventosas. Só de ventosas. Eu achei interessante isso. Todo o assunto, né? Mas eu acho que a gente... Eu acho que as ventosas também estão ganhando espaço. E eu acho que as pessoas ficam igual eu. Olha aquela imagem e falam como pode isso. Essa coisa sugando. Como que funciona? Vamos desmistificar a ventosa também. Então vamos. Nada pode ser mais no bicho de sete cabeças. Principalmente se a Medicina é linda. Sim. O pessoal precisa ter mais acesso a isso. Exatamente. Pode voltar, viu meu amor? Vou deixar você fazer daqui a pouco seus comentários finais, tá bom? Eu vou deixando um beijo pra todo mundo que estava assistindo a gente, que ainda está. Continue. Fizemos o programa sobre o oferecimento da Eletel, que é a nossa empresa autorizada. Da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Quer falar de coisinhas, telinhas, sem chuvisquinhos. Sabe quando a gente vai ver e fica chuviscando que a gente tem que bater na televisão? Hoje a gente não bate tanto que é aquilo LED. Aí a gente fica com medo que a LED é uma batidinha e ela quebra. Então a gente só xinga mesmo. Com a Eletel, meu amor, acabou. Não tem xingo. Pode ver sua série, que a gente adora agora a série, né? Série é o que está rolando. Então pode ver sua série, sua novela, as crianças no seu desenho, sem aquele chuvisquinho, porque é a imagem HD. E também a internet caindo com chuva. Não mais, meu amor. Estamos falando... Ok, ok. A Eletel também tem aquela internet rural e móvel, ok? Com qualidade. Então pra contratar os serviços da Eletel, você vai ligar no 3621-4600. E o WhatsApp, você vai mandar a sua mensagem ou fazer a sua ligação pelo 99986-1444. 99986-1444. Eletel. A sua rede de franquia da Oi TV Livre. Autorizado. E tá de bato. Deixando um abraço também pra Priscila, que fez a maquiagem, fez a minha maquiagem. E hoje, na verdade, vai fazer o programa, todos os programas do Tajibá Entrevista. O estúdio dela chama Estúdio Ultravioleta. Fica... Ai, não falei o endereço. Vou falar aqui. Fica aqui na nossa rua. Certo? Avenida São Vicente de Paulo, 1400, no bairro da Medicina. Certo? E também, quando vocês vierem aqui, vocês podem entrar aqui na TV Tajibá, conhecer. Pode, seu Carlos. Pode. Aí, tá liberado. Tinha que vir aqui conhecer a maquiagem da Priscila, vem fazer. E também fala assim, deixa eu ver onde acontece o Itajibá Entrevistas. Vem matar essa curiosidade. A gente sempre quer ver o que tem por trás das câmeras. Então, tá aí. Vem conhecer a TV Itajibá. Ok? Estúdio Ultravioleta. Seu estúdio de maquiagem. Um abraço pra todo mundo. A Jana vai falar, fazer as interações dela finais. E também pode relembrar do curso, tá bom? Ok. Quero muito agradecer o convite, agradecer aos webespectadores que eu falei errados no começo. Agora já acertou, nunca mais esquece. Agora nunca mais esqueço. Depois da chamada. Gente, quero convidar vocês pra conhecer, pra fazer o curso de barras comigo. Vocês vão amar quem quiser. Olha, vou ficar muito feliz em receber vocês. Eu estou atendendo no Espaço da Vida. Ele fica ali em frente ao Gênesis. E também vou começar a atender no estúdio da Thaís. Há tempos que ela me faz esse convite e eu resolvi aceitar agora. Então, assim, vocês podem... Onde que fica o estúdio dela? A Thaís fica lá na Avenida, perto do DR. Ah, tá. Então, dois lugares pra melhor atendê-los. Olha que clichê. E também tem o... A domicílio, não tem? Ah, sim. Eu atendo também a domicílio. Tem os casos, né? Às vezes, reiki ou mesmo acupuntura. Dependendo do caso, a pessoa não pode se deslocar ou não está em condições. Porque, às vezes, a pessoa também em depressão não quer sair de casa. Então, também atendo a domicílio. É só fazer o contato comigo. É só me achar nas redes sociais, né? Você me acha como Janaína Moreira. E vai ser um prazer conhecê-los. Tá bom? Deixa o foninho, o telefone. Telefone? É 35, né? Telefone, código diário. É 98822-1757. 98822-1757. E assim vocês conseguem conhecer as três técnicas, né? De medicina alternativa. A acupuntura, a barra de axis e o reiki. Certo? Meu amor, muito obrigada pela presença. Já sabe que agora o nosso próximo passo vão ser as ventosas. Estou interessadíssima. E acredito que vocês também já sabem o caminho, né? É só voltar. E também não só as ventosas. O dia que você quiser falar sobre qualquer outra coisa, a gente tirar um diazinho pra falar pra eles me usar melhor cada um deles, né? Que agora a gente já passou por isso. Sim, pode falar um pouquinho mais a fundo. Pode falar um pouquinho mais. Pode vir. É só me chamar a TV Itajubá, está aberto. Obrigada. Viu? Nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas. Vou deixando um abraço pra vocês e até amanhã.